Fala galera, beleza? Fala com o Zelforce, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui com um videozinho rápido porque a Extinto entrou em promoção e, primeiro de tudo, duas coisas o Vampire Survivals vai aumentar de preço pelo que eles falaram aqui no Twitter ó, se você não tem ainda Vampire, você ainda não tem Vampire Survivals na sua lista é o preço vai aumentar em dois dias, eles postaram isso ontem então, o que eles estão esperando? O preço é 3 dólares, acho que lá, né? então, eles vão aumentar, né? Porque teve muito, muito update desde que eles, né? Quando o jogo lançou lá, que custava, sei lá custa 6 reais, eu acho, 5 reais, então, né? O preço vai aumentar e tem no Game Pass também, qualquer coisa, então, acho justo, né? Mas, então, aqui, primeiro de tudo ele não tá em promoção na Steam, mas, pô, 6 reais, então, assim se você ainda não tem o jogo, é seu momento, mas ele tem no Game Pass, né? então, se vocês tem Game Pass, acho que tá tranquilo então, primeira coisa o que o bagulho tá comparando o preço com o gado? e, o primeiro jogo que eu tenho que comentar que eu falei que ia recomendar, que é o Hero Siege que, se você não conhece, é o primeiro jogo que eu gravei na vida do meu canal é um jogo, o cara que para de comentar coisa aleatória, velho é um jogo estilo Diablo, Path of Isile então, você farma, ele tem single player também e tem para celular também, se eu não me engano, mas o celular eu não sei como funciona, tá? eu não sei se tem online no celular, na real mas, esse mês de outubro vai lançar um... temporada nova então, né? tem muitos personagens você farma de seu personagem forte tenta fazer cada vez mais a dungeon cada vez mais forte pra você pegar ranking então, é basicamente isso o jogo de tipo Diablo, Path of Isile, que eu adoro muito é um jogo indisaço que, tipo, sobrevive, foi lançado em 2014 óbvio que o jogo mudou muito desde lá mas é incrível que os deles ainda mantém o jogo vivo e até adotaram esse sistema de Diablo, Path of Isile, tipo, inteligente ele tá por 2 reais, velho nem se você for jogar só single player pra curtir, 2 reais né? e tem muitas DLCs, mas as DLCs importantes é a seguinte acho que esse aqui libera um personagem, que é o Demon Slayer eu acho que ele só libera por essa, né? então, né? tem algumas classes aqui também, né? você viu que, né? eles tem que lucrar de alguma forma, né? então, se você curtiu alguma classe compra o jogo só, 2 reais, né? nem vai custar e aí, se você curtiu o jogo, né? essa pronuncia dura até dia 26 ou, se eu lá tem o ouro, você pode comprar uma classezinha mas tem, né? o que importa aqui, né? é isso que tem class na frente, sabe? tudo que tem class as classes o resto é tudo skin e esse Gate of Valhalla o Gate of Valhalla também é um um o ato um novo ato que acho que vai ficar velho agora e mais um personagem o resto é tudo skin não precisa se preocupar então, fica a recomendação esse jogo sofre muito hate porque, tipo ele é muito indie mas, sei lá, né? como ele sobreviveu tantos anos a galera espera muito, né? então, eu acho que esse jogo sofre um hate né? desnecessário ela trata como se fosse a Blizzard atualizando esse jogo outra recomendação de jogo é não tem muitas coisas em promoção nesse Steam, tá? eu dei uma olhadinha mas, no World Save the World eu fiz a série completa inclusive lançou DLC, velho então eu dei uma passadinha na DLC eu tenho que ver se eu tenho pode parar de recomendar coisa? eu tenho que ver se eu tenho o meu save ainda, né? porque eu joguei no Game Pass não joguei na Steam então, eu tenho que ver se o Game Pass salva, né? porque eu já desinstalei acho que deve salvar, né? não é possível mas né? fica a recomendação se não tiver Game Pass ou sei lá preferir comprar na Steam mas está em promoção também jogo muito, 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 muito bom e a última recomendação rapidinho aqui no nosso vídeo é o Hades, né? Hades também está em promoção mais um da lista Game Pass tem quase tudo, né? incrível Hades está por 28 reais então, promoção não tem muito mais coisas, né? recomendo o Hades, é incrível Hades é muito, muito incrível mais um jogo que eu tenho zerado completo está lá no Force Lives meu segundo canal do YouTube está tudo lá e eu dei eu dei uma olhadinha adicionei alguns jogos olha, está aqui na capa, ó dei uma olhadinha, né? acho que esses jogos que eu vi mais, né? tem um jogo muito grande que aí, provavelmente já vai conhecer não faz sentido nem dar, mas dei uma olhadinha adicionei alguns alguns outros jogos aí na na lista de desejos mas por que o Patifesda aparece aqui, velho? deve ter alguma coisa por que o Patifesda aparece aqui? caraca, que isso, velho? por que que está ligeiramente negativo eu não sei não sei tem nada por que que aparece na promoção? não faz nem sentido mas é isso vídeozinho rápido só para recomendar os joguinhos aí para vocês o que mais? Black Desert 1 real Mortal Shell esse Metal Gear Rise ficou muito, muito popular do nada, não ficou? eu lembro que uma galera começou a recomendar ele do nada eu fiquei, mano por que, velho? por que? calma meu Deus, celular mas acho que é isso, velho? não achei mais nenhum vou marcar pro Roguelike será que tem mais? o Children of Murder bom bom joguei pouco Moonlighter caraca, ainda bem que eu cliquei ali Moonlighter muito bom 8 reais 8 reais muito, muito bom incrível eu tenho a série completa nesse canal aqui faz um tempo Beasts of Legends dentro da série que eu tenho que jogar um dia também imagino que seja bom o que mais? tem o esse que a galera recomendou muito, né? Outro World Legends deixa eu dizer ah, o Skull não está em promoção muita gente pede para eu voltar a jogar não sei se tem alguma eu já tenho esse jogo não sei se tem algum update muito grande mas enfim vocês querem que eu volte a jogar Skull? eu acho que é isso, né? tem mais? tem mais alguma promoção que eu conheça? eu acho que é isso mas enfim é isso então aproveita aí a promoção tem os jogos que eu recomendei tem a coisa do Vampires vai aumentar de preço então tem algum jogo aí que você que tá em promoção que você fala cara, esse jogo é bom? tá em promoção? compra? deixa aí se tiver algum nos comentários mas é isso aproveita aí a promoção aproveita aí o Hero City de 2 reais Vampires deve aumentar de preço principalmente essas duas coisas, né? deixa aí se tiver algum comentário algum jogo bom que você tá em promoção que você queira e talvez que eu jogue que a galera jogue deixa aí nos comentários deixa o like nesse vídeo o Isaac não tá em promoção, tá? pelo que eu pelo que eu sei o Isaac não está em promoção infelizmente promoção bem pequenininha, né? mas é isso, né? infelizmente o Isaac não tá em promoção mas essas coisas estão é... vídeo novo todo dia meio de meia, sete e meia quiser me achar em qualquer lugar é Força e X10 nos vemos no próximo vídeo na live live sempre as duas da tarde entra direto lá sempre recomendo que você entra direto principalmente aqui no YouTube tem vídeo todo dia então entra direto não fica esperando notificar é... na live também tem... outro trailer eu falo outro trailer de o Isaac incrivelmente normal e nada obscuro aparece de fundo então entra direto no canal na live também sempre tem live de segunda a sexta às duas da tarde e às vezes, né? às vezes eu tô pensando talvez fazer uns fins de semanazinho então entra direto lá na live também pra ver se tô ao vivo mano, que bizarrice velho não lembro disso aqui não, velho com essa cena incrivelmente bizarra de Isaac vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau